É, nosso jogo negra, a torcida do Vitória parece que não tem paz, tem bastante notícia para trazer, demissões e contratações, o Vitória demitiu o Geninho e está buscando um novo técnico, também está buscando um diretor de futebol e fez demissões também. Eu vou trazer todos os detalhes, a situação está bem crítica, eu vou trazer minha opinião também, eu acho que é falta de planejamento o que o Vitória está fazendo, como que manda o Dado Cavalcante embora, contrata o Geninho, depois de três partidas já manda o Geninho embora, não dá para entender, três jogos e já mandou o cara embora? Eu sei que o time não está jogando nada, mas não tem sentido mandar o cara embora agora, quer dizer que o novo técnico que vai vir vai fazer milagre, vai fazer 4x0 no Fortaleza, no Barradão, não vai fazer, missão praticamente possível, agora a gente tem que deixar o Geninho para ver se ele arruma o time aí, dá algum jeito, agora vai trazer outro cara, estão especulando aí o novo treinador, parece que é o Rodrigo Chagas, e Rodrigo Chagas que foi demitido e trouxe de volta o Rodrigo Chagas, não dá para entender esse planejamento, por que não contratou jogadores melhores? Por que não trouxe o Renato Chagas? Por que não trouxe o Cano? Será que o Cano é pior que esse Everton Páscoa? Será que o Wallace que mandou, emprestou o Wallace, é pior que seu Everton Páscoa? Não dá, 100% o Wallace na zaga do que esse Everton Páscoa aí, por que não trouxe o Marquinhos que já passou pelo Kruber, que tem uma identificação com o Kruber? Por que não trouxe o Renato Chagas, um bom meio campista, para ter dois meio bons campistas ali no meio de campo? Ter dois bons jogadores, ter o Jato e ter o Renato Chagas, ter o Hernandes que está livre no mercado, que seria uma grande contratação, Hernandes bate falta, bate pênalti, bate escanteio, no Vitória não tem isso, não tem jogador que bate falta, não tem jogador que bate escanteio, não tem jogador que faz cruzamento, contratações sem sentido, esse Eric, Guilherme Queiroz, não tem condições nenhuma de vestir a camisa do Vitória, a situação está bem complicada, a situação está crítica, eu vou trazer informações nesse vídeo, mas antes de continuar o vídeo, deixa seu like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, e não esquece de ativar as notificações e deixar seu comentário também, beleza? Então dito isso, bora continuar o vídeo Então começou uma onda de demissões no Vitória, o Vitória mandou o Geninho embora, e mandou também embora o auxiliar técnico Ricardo Silva, que chegou na final da Copa do Brasil em 2010, Parece que o Ricardo Silva e o Geninho que montou esse time, que time feio que eles montaram, trouxe jogadores que nem joga, trouxe esse Gustavo Branco que já veio machucado, o Lazzarone que não joga, já veio machucado, dá para entender essas contratações, o Vitória já fechou com outro lateral esquerdo, contratou quatro laterais esquerdo esse ano, não tem planejamento nenhum, o time depois da derrota contra o Fortaleza, treinou na manhã de hoje, numa praia lá em Fortaleza, Tem que treinar e tem que treinar o dia todo esses caras, e dar uma vitamina para esses caras, para ver se os caras jogam, O time morto, o time não cria nada, porque o Geninho não entrou com um time mais ofensivo, o problema do Vitória não é tanta defesa, tem problema na defesa, mas o problema do Vitória é que o Vitória não ataca, não cria nada, poderia colocar dois pontas e um centroavante, ser um time mais ofensivo, mas não monta um time ofensivo, é um time parado, sem dinâmica, complicado, Então após demitir o Geninho, Vitória negocia o retorno de Rodrigo Chagas, que foi vice campeão baiano, vice campeão baiano pela Jacuipense, então o Rodrigo Chagas que foi mandado embora, vai trazer de volta, que planejamento é esse? Não dá para entender, manda o cara embora e vai trazer de volta de novo? Daqui a pouco vai trazer o Wagner Lopes também de volta? Por que não manteve o Wagner Lopes então desde o início? Trouxe o Dado, mandou o Dado embora, aí trouxe o Geninho, mandou o Geninho embora, Agora vai trazer o Rodrigo Chagas de volta, aí o Rodrigo Chagas vai mal, manda embora, traz o Wagner Lopes, é um loop infinito isso, complicado. E para finalizar o vídeo, o Vitória está em busca de um novo diretor de futebol, então tem que trazer um cara que entende de futebol, que faça boas contratações, que faça aquele meio campo entre jogadores e diretoria e presidente, tem que ter um cara que dê a cara tapa ali, chame a responsabilidade de entrevista, está precisando de alguém cascudo ali para ser diretor do Vitória. Qualquer novidade eu vou trazer aqui no canal, por isso que é bom você se inscrever no canal e ativar as notificações. Não esquece de deixar seu comentário também sobre a situação que está o Vitória, e deixa seu like também para ajudar e compartilhar o vídeo. O Vitória mandou também embora o preparador físico do clube, e parece que o Ricardo Amadeu que vai comandar o time contra o Ipiranga. Então é isso, o Vitória tem um jogo difícil contra o Ipiranga, fora de casa, é um jogo complicado, a situação do Vitória está bem crítica, a crise está feia. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, forte abraço e vamos Leão!